Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Senna do canal Mãe Mulher Empredadora. O vídeo de hoje é um vlog de faxina, gente. Se vocês são como eu, comenta aqui embaixo, faxina de noite. Porque agora são nove e meia da noite. O Arthur durmiu seis horas da tarde, acordou agora, e ele não vai dormir tão cedo. Tá lá, né, assistindo desenho no celular dele. O pai dele tá assistindo o jogo. E o que eu vou fazer? Vou fazer faxina. Limpar aqui, organizar. Pra amanhã, pelo menos, eu me cezei. E se Deus quiser, amanhã vai ficar mais de boinha, né, gente? Porque quando a gente é dona de casa, é mãe, é empreendedora. Tudo bem que eu não tô fazendo doce, né, essa semana. Mas sempre tem bagunça, né? Mas quando tá todo mundo em casa, sempre tem bagunça, gente. Não sei de onde brota tanta bagunça. Vou mostrar pra vocês como que tá a situação do quarto. Isso é arte de Arthur, tá bom, gente? Ó, vou começar aqui pelo quarto. Olha o que o quarto fez. Ele abriu o cofrinho dele, derrubou todas as moedas, né, porque a cama tava junto. Aí ele derrubou todas as moedas e caiu dentro. Aí eu passei a cama pra arrumar, né? A cama dele tá cansada, porque ele tá dormindo. Tirei roupa, que eu lavei ontem, né? Lavei, na verdade, lavei roupa segunda e terça. Hoje é quarto. E tem mais roupa lá no sofá, que eu tirei agora à tarde. E aí eu vou dobrar tudo. Vou guardar tudo. Vou organizar primeiro o quarto. Aí já vou aproveitar e vou tirar essas coisas aqui e passar uma lustra móvel. Porque tá já com um pozinho, ó. Né? Ainda bem que assim, como esse quarto é fechado, a janela fica mais longe. Não ajuda tanto pó que nem quando era na outra casa, que ficava mais perto da janela, né? Então vamos organizar aqui. O Henrique lavou todos os ventiladores hoje. Tá limpinho. O Brasil acho que lavou só esse. O outro tá ali. É. Ele lavou o ventilador hoje. Limpinho, cheirosinho, sem pó. E agora vamos fazer a faxina. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda tem brilho, gente, olha que gracinha Não sei se dá pra ver, mas ele tem glitter ainda É bem feito esses tapetes Acho que é o único que eu não tenho Que é sem ser de crochê Porque eu amo tapete de crochê Limpinho, limpinho, limpinho Limpinho Coloquei esse tapete aqui Dos quartos eu deixei sem Mas já limpei tudo Ó, tudo limpo, organizado, cheirosinho, né, filho? Tá limpinho? Aqui também já limpei tudo Do clean Agora são 15 pra meia-noite Faxina concluída com sucesso Então, pessoal, vou finalizar o vlog por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Dessa faxina noturna Se você gosta de vídeos assim Não deixa de curtir, compartilhar E comenta aqui no canal Se a criança não quer dormir, gente 15 pra meia-noite Mas é isso aí Um beijo, que Deus abençoe Seu lar, sua família Nunca deixe de faltar a paz, o amor, o alimento A fé, a saúde, a esperança A coragem e a determinação Uma boa noite, né? Se você tá assistindo agora de madrugada Um bom dia E uma ótima semana pra todos Beijo Tchau, tchau